Disseram pra mim não jogar Brookhaven as 3 horas da manhã Sim cara, o jogo Brookhaven só que as 3 horas da manhã Então você pode perceber que são 3 horas da manhã aqui no jogo Eu quero estar testando, será que vai acontecer alguma coisa estranha no Brookhaven? Olha, primeiro eu vou estar pegando aqui uma casa no Brookhaven Porque eu quero testar esse mito, beleza? Eu vou pegar aqui a casa mais top de todas Sim, essa aqui é minha casa favorita do Brookhaven Eu não estou brincando, beleza? Essa aqui é minha casa favorita Tá, deixa eu trancar a porta Eu não sei se vocês viram aqui embaixo, mas apareceu um cara Ué, doido, que estranho Tá, eu vou trancar aqui as cortinas da casa, beleza Pera, eu vi alguma coisa aqui Mano, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa aqui E eu não estou zoando, beleza? Meu Deus cara Ai, que isso? Tem uma entidade na minha casa Ué, eu atravessei a parede Ué, o que aconteceu? Ah, meu Deus cara Mas antes de continuar, será que você consegue se inscrever e deixar o like de olhos fechados? Eu duvido Meu Deus galera Véi, eu tenho que sair dessa casa Eu não estou zoando doido Meu Deus Ai, cara Eu vou tentar dormir e talvez isso aí solucione o meu problema Meu Deus Tá, essa entidade entrou aqui dentro Ok Doido, eu peguei aqui um machado no Brookhaven E cara, essa entidade vai aprender agora, beleza? Doido, a entidade está aqui 3, 2, 1 Toma Ué, ele sumiu cara Que isso véi Tá, eu vou sair dessa casa Eu não estou brincando Eu vou sair daqui Imediatamente cara Meu Deus Sim cara, amanheceu E véi Ué, o que essa jogadora está fazendo? Tá, ela falou aqui no chat Oi Ô véi, sai daqui doido Mano, eu estou fugindo de uma entidade Eu não posso conversar, doido Ué, ela está no meu carro? Véi, sai daqui, véi Doido, eu vou pegar esse carro no Brookhaven E eu tenho que sair daqui Ué, Eleven? Ah, do Stranger Things Da hora E doido, essa menina não para de me seguir, doido Será que ela não percebeu que tem uma entidade me seguindo? É sério Eu falei que no chat sai daqui, cara Me deixa em paz, doido Mano, eu vou pegar aqui Esse caminhão do Brookhaven Estou nem aí, cara Vou pegar esse caminhão Beleza, doido Ei, que isso? O caminhão empinou Como assim? Ah, não dá, véi O caminhão não anda Ô galera, me ajuda Me ajuda, cara Aê, véi Estou salvo É, na verdade não Tá, vou pegar essa moto Bora, mano Consegui sair Beleza Tá, galera Eu vou escapar dessa jogadora E doido Eu preciso muito mesmo de dinheiro Aqui no Brookhaven Até porque, doido Eu vou estar mudando de casa Aqui no Brookhaven E tal E véi, essa pessoa ainda está vindo atrás de mim Peraí, ela falou Te dou dinheiro se você vier Pera, dinheiro? E eu disse aqui no chat Ok, cara Tudo bem Muito Ha, ha, ha Tá, eu não sei se essa pessoa É uma pessoa muito confiável Mas, ok Tá, eu tive que entrar na vandela Do Brookhaven E, cara Eu estou com o mau pressentimento Disso aqui E eu não estou zoando Meu Deus, galera Tá, ela me trouxe aqui no celeiro Ok Que isso, cara Ela está mirando uma arma em mim Ué, véi Cadê o dinheiro? Eu disse aqui no chat Cadê o dinheiro, cara? Eu quero saber do meu dinheiro Beleza O que aconteceu? Eu quero o seu dinheiro agora É o quê? Mas, véi Eu não tenho dinheiro, véi Eu disse aqui no chat Eu não tenho nada aqui Tá tudo em casa Ela disse Me dá a chave da tua casa Não? Sai fora Não vou não, cara Meu Deus, galera O que ela está fazendo? Ela disse Na verdade Vou te algemar Que isso, doido? Meu Deus, galera Olha só o que ela está fazendo Cara E agora? O que eu faço? Tá, eu vou ter que entrar na van Beleza Meu Deus Véi Eu não estou acreditando Que isso aqui está acontecendo Meu Deus do céu Eu disse aqui no chat Você nem sequer sabe Aonde eu moro Então, como que ela vai estar vindo Na minha casa, sabe? Ela disse Será que não? Pera Ela sabe aonde eu moro? Bom Eu enviei uma certa pessoa Na sua casa Meu Deus Então isso quer dizer Que aquela entidade Foi enviada Por essa jogadora Se é que podemos chamar Aquilo de Pessoa Ah, então realmente Aquilo lá Não era uma pessoa Meu Deus do céu Galera Eu não sei o que fazer Doido E véi Passou alguma coisa Voando aqui Vocês viram isso? Ela disse Vai rápido E eu disse Eu estou algemado Calma E é verdade, doido Eu estou algemado Como é que eu vou correr, doido? Se eu correr aqui Eu vou cair na água Eu quero ver Essa sua calma Quando eu pegar seu dinheiro Que isso, véi Que isso Meu Deus do céu Tá Eu vou ter que sentar aqui na cadeira Meu Deus do céu Galera Essa jogadora Está pegando Tudo que eu tenho Aqui no Brookhaven Cara Olha só Isso aqui Sem querer Galera Eu acabei caindo nessa E agora Não tem mais volta Sabe Não tem volta Olha só isso aqui Eu estou algemado Lá embaixo E ela está pegando Todo o meu dinheiro Aqui da casa Meu Deus do céu Cara Pera Ela está procurando O meu cofre Do Brookhaven Cara Tá O meu cofre Ele fica aqui Ué Ela está lendo aqui O meu livro Meu Deus O cofre Nome do livro Interessante né Deixa eu ler Meu Deus Cara Ela vai descobrir Que meu cofre Fica lá em cima Meu Deus do céu Galera Já era Eu perdi tudo Ok Então o cofre É lá em cima Meu Deus Cara Ela vai pegar aqui O meu cofre Do Brookhaven Já era Eu perdi tudo Véi Eu vou aproveitar E vou fugir daqui Beleza Eu vou escapar daqui Imediatamente Sabe Doido Eu tenho que sair daqui Eu vou descer aqui embaixo Beleza E doido Eu não estou acreditando Que isso aqui está acontecendo Sabe Começou com um simples vídeo De eu jogando Brookhaven Às 3 horas da manhã E do nada Tem um jogador Me perseguindo No Brookhaven Véi Eu vou me esconder Nessa casa Beleza Tá Eu estou aqui em cima E eu vou me esconder Exatamente aqui Tá Ela saiu da minha casa Beleza E Ué O que que ela está fazendo Ela disse aqui no chat Espera Ele está me chamando Ué Ele quem Calma Você está atrás dele Duvido Que O que que ela está falando Ele está aonde Eu estou achando Eu estou achando que ela descobriu Aonde eu estou Fala para ele Olhar para trás Eu quero ver a reação dele Ué Eu não estou entendendo Cara Eu não estou entendendo O que está acontecendo Eu não estou zoando Cara Eu não estou zoando Beleza Ele está parado Na casa da árvore Já falei Fala para ele Olhar para trás Que Como assim Que isso cara Vem Ele me viu galera Meu Deus Cara Eu tenho que sair daqui Meu Deus do céu Cara Que isso doido Tem uma entidade me seguindo Meu Deus Cara Que que eu faço Eu não sei o que fazer Doido Tá Eu vou me esconder aqui Nessa parte dos bombeiros Não Na verdade Ali não era uma boa localização Para se esconder Mas Vem Eu vou ficar aqui em cima Beleza Tá Eu vou me esconder aqui Nessa parte Beleza Tá Tem uns cabelos aqui É o que? O que que é isso cara? Tá Eu não estou entendendo É nada Mas Eu acho que eu estou seguro Sabe Meu Deus Tá Ela está vindo aqui E como que ela sabe Que eu estou aqui? Doido Eu acho que a entidade Falou que eu estou aqui Eu vou ter que sair daqui Doido Meu Deus Tá Se ela entrar aqui dentro Eu vou sair correndo 3 2 1 Nossa Vem Corre Cara Corre Tá Eu vou pegar aqui A Vandela Do Brookhaven E vou sair daqui Doido Ah não cara Vem Eu não consigo andar Meu Deus cara Perdi Beleza Eu disse aqui no chat Ok Parei doido Não tem o que eu possa fazer Você vai pegar O dinheiro do banco Agora Que? Como assim? Porque eu quero ficar rica Tá Essa jogadora Quer ficar rica Ok Isso aí Isso aí não é novidade Porque eu vou ficar rica Tá Ela realmente quer ficar rica Tá bom cara Eu vou entrar aqui na van dela E ela disse Eu vou te entregar o equipamento Pera Agora Eu peguei aqui a arma Daqui doido Ah não véi Tá trancado Ah véi Nossa Essa foi minha chance Ela disse volta Pro banco Ué Por quê? Ah tá É pra vir aqui Beleza Nossa Nossa Eu não tinha visto essa parte Tá Eu tô vindo aqui na frente Beleza E galera Eu vou sair daqui Nossa mano Eu tenho que sair daqui Cara Véi Eu tenho que sair daqui Cara Ela tá me seguindo Eu não vou entregar Esse dinheiro pra ela Beleza Eu não vou doido Ué Ela sumiu Ué Doido Por que ela sumiu Mas tá bom né Véi Tá bom Eu vou descer Aqui embaixo Olha só Vou descer aqui Beleza Eu vou estar vindo aqui No meu esconderijo Do Brookhaven Sabe Meu Deus Que isso Cara Ela passou aqui atrás Meu Deus Cara Tá Eu vou vir aqui Na multidão Porque Nossa Que isso Cara Meu Deus Galera Essa jogadora É maluca Tá Eu vou subir Aqui em cima Ui Ela tá aqui Cara Meu Deus Tá Eu vou subir aqui Daí eu vou descer Beleza Consegui Cara Nossa Tá dando certo Cara Meu Deus Tá Vou vir aqui Beleza E vou estar voltando Para a minha casa Tá Eu tô chegando aqui Na minha casa E véi Eu fiquei muito rico mesmo Com esse dinheiro Que eu consegui Então Eu vou aproveitar E vou comprar aqui Uma nova casa No Brookhaven Sabe Tá Eu tô chegando aqui E véi Pera aí Tem alguém dentro da casa Doido Tem uma entidade aqui Meu Deus Tá Eles estão aqui Na minha casa Meu Deus Do céu Isso Ouviu o que ele falou Para Tá bom Cara Parei doido Meu Deus Do céu Galera Deu tudo Errado Vêi Eu vou ter que entregar Aqui essa maleta De dinheiro Pra ela Faça O que ela Falar Tá bom Eu vou Senão Nós vamos ter Problemas Ok Tá bom Cara Entendi doido Meu Deus Do céu Eu perguntei Aqui no chat O que eu devo Fazer E ela falou Larga A maleta Tá bom Cara Vou entregar Aqui então Tranquilo Tá Ela me colocou Aqui dentro Da van Do Brookhaven E cara Porque tem um Cara Que doido Ué Que estranho Mas Eu não sei O que essa jogadora Quer fazer O que ela quer De mim Eu não sei Sabe Não faz sentido Eu não sou Uma pessoa especial Eu vou ser preso O meu amigo Fugiu da cadeia Recentemente Eu preciso Que você Substitua Ele Tá Eu não tenho escolha Beleza Doido Eu fui preso Aqui no Brookhaven Cara Para substituir Outra pessoa Que foi presa Meu Deus Cara Véi O que que eu faço Mano Eu não sei O que fazer E véi Ela foi embora Meu Deus Cara Que que eu faço Ai Que isso Ele disse Aqui no chat Você Ah O que que tem eu Cara Precisa de ajuda Certo Sim cara Preciso Eu posso Te ajudar Ué Como Me diz Eu ajudo Pessoas Que não São Gananciosas Como A que eu Estava Ajudando Antes Ah Então Isso Quer dizer Que aquela Jogadora Ela não Era Gananciosa Mas Na verdade Ela sempre Foi Gananciosa Meu Deus Do céu Precisa De ajuda Sim cara Eu preciso De ajuda Beleza Por favor Cara Me ajude Doido E véi Ué Ele sumiu Cara Ué Doido Que isso Ah Ele disse Eu vou te tirar Daqui Que isso Véi Ele tá me ajudando Galera Meu Deus Cara Véi A entidade No fim De tudo Ela tá me ajudando A sair daqui Caraca Véi Valeu Doido Tá Vou aproveitar Aqui Para fugir No Brookhaven Beleza Cara Eu tenho que sair Daqui Imediatamente Ele falou Ele falou Espera Me diz O que foi Entra Na van Ué Vamos deixar Ela no void Vou pedir Para ela Entrar No fundo Da van Você vai Escondido Na frente Tá Eu acho Entendi O que ele Quer fazer Ele quer fazer Beleza Eu acho Tá Eu entrei aqui Na van E Cadê ele Ué Ele sumiu Tá Ele tá aqui Na frente Ah Tá Ele tá aqui Beleza E ela 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 tá aqui Ela disse Aqui no chat Tudo certo É entidade E ele disse Claro Meu Deus Que isso Véi A entidade Voou Tá O que que eu faço Meu Deus Cara Ele é maluco Olha só Isso aqui A gente tá voando Aqui no Brookhaven Caraca Véi Que bizarro Doido Tá A gente tá aqui No void Beleza E véi Vamos trollar Ela Beleza Eu peguei Essa lanterna A van Enguissou Eu vou arrumar Ela Haha Nossa véi Cara Eu vou ficar aqui Escondido Vendo isso E ele disse Pula da van Por favor Caraca véi Tá Eu vou voltar Aqui dentro Meu Deus Do céu Cara Ela ficou aqui No meio Do nada Nossa véi Mano Essa entidade Me ajudou demais A me vingar Dessa jogadora Caraca véi Tá Eu voltei Aqui na minha casa Essa entidade Me ajudou demais Cara Valeu Doido Ele disse Aqui no chat Eu te ajudei Ela está no void Sim Isso aí é verdade Mas O que que tem Cara E tudo tem um preço E o void cobra Pera Pera O que está acontecendo Cara Véi Olha só O que está acontecendo Com o Brookhaven Galera Meu Deus O tempo Está muito acelerado Meu Deus Do céu Mas galera Eu vou tentar dormir Aqui no Brookhaven Porque talvez Isso aí seja Um sonho Sabe E talvez Se eu dormir Aqui Tudo vai voltar Ao normal Sabe Mas olha só O que está acontecendo Véi O tempo Ele está acelerando Demais E se continuar Desse jeito O universo Ele pode estar Resetando A qualquer momento Tá Eu estou voltando Aqui na casa E vou estar Dormindo Aqui Beleza Talvez Talvez Se eu dormir Tudo vai voltar Ao normal Ué Doido Por que eu estou aqui Ué Cara Eu acordei No meio Do nada Meu Deus Cara Que isso Véi O Brookhaven Ele está sendo Destruído Meu Deus Cara Olha só O que está acontecendo Com a cidade Do Brookhaven Está tudo Sendo destruído Ao vivo Meu Deus Cara Isso aqui Não parece Real Isso aqui Não parece Doido Pera aí Eu estou chegando Aqui na minha casa E será que minha casa Também foi destruída Meu Deus Do céu Véi Olha só A minha casa Do Brookhaven Eu não sei Se é seguro Eu encostar aqui Meu Deus Cara Não tem mais chão Aqui em casa Meu Deus Galera Olha só O que aconteceu Com a minha casa Galera Eu vou tentar Dormir de novo Tá Eu vou voltar Para aquela localização Que eu estava Que tinha Uma cama No meio Do nada Aqui Véi Achei a cama Tá Eu vou dormir De novo Tá Eu acordei Aqui na minha casa E tudo parece Estar normal Ué Que estranho E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiser uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais Tchau Tchau